Olá, bom dia! Estamos dando início ao primeiro programa especial sobre os caminhos da aposentadoria deste ano de dois mil e vinte. E hoje, ao meu lado, o professor Tiago Albuquerque, pra tirar todas as nossas dúvidas. Tiago, bom dia! Bom dia, Beto Almeida, bom dia a todos os nossos ouvintes do Alerta Geral. Um prazer estar iniciando dois mil e vinte, tratando de Previdência Social, já que tem muita gente ainda com dúvida. Já visto a reforma que passou nesse último ano aí de dois mil e dezenove, e essas dúvidas ainda operacionais devido às alterações aí do INSS Digital. Então vamos logo a ela, Tiago, porque o fato aqui é demanda e principalmente dúvidas, como você bem falou. Eu quero conversar aqui, começar, aliás, com o senhor José Francisco. Ele não disse de onde era, Tiago, mas ele diz o seguinte, tem dezenove anos, é jovem, então, não tem nem chamado de senhor, não. Tem dezenove anos de contribuição, ai não, peraí, tem dezenove anos de contribuição, cinquenta e seis anos de idade. Gostaria de saber quanto tempo falta pra que ele possa dar entrada na aposentadoria. O senhor José Francisco, ele vai ter direito a se aposentar somente quando completar os sessenta e cinco anos, ou quando ele cumprir a regra de transição que permite que ele tenha uma soma de pontos de idade e tempo de contribuição, que quando ele se aposentar, dê essa aposentadoria independente da idade. Como ele hoje tem cinquenta e seis e ele tem dezenove, ele teria, então, aqui setenta e cinco anos, setenta e cinco pontos. Então, realmente, o senhor Francisco vai ser mais vantajoso do que esperar pontos de idade e tempo de contribuição, completar os sessenta e cinco anos de idade. Até porque ele é muito jovem ainda. E olha, ó, vamos pra Pernambuco agora, porque nós temos aqui a Lourdes. Ela diz que faz quatro meses que a mãe dela está viúva e já deu entrada nos papéis. Porém, até agora ela não teve resposta. O que é que ela deve fazer, Tiago? Bom, Beto, é justamente o que a gente estava falando, das dúvidas operacionais, com essa alteração aí do procedimento do INSS para virtualizar e tornar digital todo o procedimento administrativo de requerimento de benefício. O INSS ainda não conseguiu parar essas arestas, não conseguiu arredondar esse processo, e aí está levando muito tempo mesmo, ao passo que a gente tem hoje em dia uma defasagem de seis a sete meses em algumas regiões. Ou seja, você der entrada no pedido, daqui a seis, sete meses você vai ter uma resposta. E a resposta a gente sabe, pode ser inclusive uma negativa do pedido, mas está levando muito tempo em razão dessa virtualização aí do INSS. Que, inclusive, agora no final do ano, em dezembro, no apagar das luzes, o presidente do INSS, Renato Vieira, reforçou a ideia de que cada vez se diminuirá o acesso físico ao INSS para a sua virtualização ou atendimento pelo 135. Então, o que a senhora pode fazer é ou esperar um pouco mais, fazer uma reclamaçãozinha na ouvidoria, através do telefone 135, ou já dar entrada na justiça, porque o judiciário entende que se passou mais de 45 dias, você já está autorizado a entrar com a ação judicial. Tenho aqui uma outra dúvida, Tiago, é da Josefa. Ela tem 60 anos de idade e diz que sofre com problemas na coluna. Ela toma remédio, inclusive, para depressão. Tem 10 anos de carteira assinada. E gostaria de saber se pode dar entrada no auxílio doença. Dona Josefa, você pode dar entrada porque o auxílio doença requer uma carência de apenas 12 meses. E tem algumas doenças que são isentas. Agora, tenho que saber se a senhora está dentro da qualidade de segurado. Ou seja, se a senhora não trabalhou há muito tempo atrás. Se trabalhou há pouco tempo ou ainda está trabalhando. Ou seja, se ainda está dentro dessa qualidade de segurado. Se está dentro dessa qualidade, se está trabalhando há pouco tempo ou ainda está trabalhando, deixou de trabalhar há pouco tempo ou ainda está trabalhando, aí a senhora pode pedir o auxílio doença sim. Olha, vamos para aqui conversar com a Jusce Leide. A dúvida dela, ela tem 38 anos de contribuição e 62 anos de idade. E gostaria de saber quanto tempo que falta para ela se aposentar mesmo. A resposta vai ser positiva. Dona Jusce Leide, parabéns. A senhora já está aposentada, porque a senhora já tem 30 anos de contribuição. Portanto, já adquiriu o direito à aposentadoria por tempo de contribuição. E aí a reforma da Previdência não pode alterar qualquer dos seus direitos aí. Quem tem dúvida aqui nessa mesma linha, Thiago, é o Francisco. Ele é do Rio Grande do Norte. Ele tem 23 anos de contribuição e 49 anos de idade. Muito jovem ainda. Quer saber quanto é que falta para ele se aposentar? Falta um pouquinho, viu, Francisco? Abraço a todos os amigos do Rio Grande do Norte. Falta um pouquinho ainda, porque você só vai poder se aposentar quando preencher o requisito etário de idade mínima. Ou seja, só quando completar 65 anos de idade. E essa do Silvano aqui também me causa curiosidade. Vamos ver se muda a situação dele. Ele é da Bahia, né? Tem 63 anos de idade e 33 anos de contribuição. Quanto é que falta para ele se aposentar? O Silvano, Beto, ele vai ter duas oportunidades para ele. Ele vai poder se aposentar por idade aos 65 anos de idade, ou então pode se aposentar se encaixando em uma das regras de transição. No caso, para ele aqui, ele poderia se aposentar pagando até 36 anos. Ou seja, ele pagaria os 35, que é básico, e esperaria para contribuir mais um ano, que seria o ano de pedágio. Aquele ano de 50% a mais do tempo que faltava, a época da publicação da emenda 103. Então, para ele, tanto vai fazer aqui. Aliás, tanto não. Ele vai se aposentar mais rápido porque ele já tem 63. Se ele se aposentar com 65 anos por idade, é melhor do que ele esperar completar os 36 anos de contribuição. Então, a idade aí, ele esperando de 65, 2 anos, tá tudo ok para ele. Tá aposentado daqui a 2 anos. Então, vamos aqui a Tauá. Nossa ouvinte Antônia, ela tem uma dúvida. Ela diz o seguinte, ela tem uma sobrinha de 3 anos de idade, Tiago, que fez uma cirurgia para retirar um rim. Ela estava com câncer. Desde então, ela recebe o BPC. E disseram a ela que aos 14 anos de idade, esse benefício automaticamente seria cortado. E ela quer saber se pode transformar esse BPC em uma aposentadoria para essa sobrinha dela que teve câncer. Boa pergunta, dono Antônio. Um grande abraço a todos os advogados aí de Tauá, em nome do doutor Felipe Veloso, ex-presidente da subsessão, em nome da doutora Rose, atual presidente da subsessão, e a doutora Natália. Olha, não existe essa história de ser cortada automaticamente por questão etária, por caso de idade. Então, aos 14 não cessa automaticamente. Só se houver alguma mudança nos fatos e no direito, ou seja, se a renda dela passar a ser maior, se ela deixar de ter a deficiência, aí é que poderia, sim, eventualmente ser cessado. Mas não há essa automaticidade da cessação simplesmente pela idade. Agora, a transformação em aposentadoria não é possível também, a não ser que seja provado que ela já tinha período de contribuição anteriormente. Como ela era uma jovem menor de 14 anos, ela não podia ter trabalho, então realmente não poderia transformar o BPC na aposentadoria. Bom, então aqui, só lembrando, pra você que nos acompanha e que quer tirar a sua dúvida, é só mandar aqui um WhatsApp pra gente, viu? Nosso código é 859-8940-2385. E vamos aqui, então, pra uma outra dúvida, é de Angra dos Reis de Água, é o Wilson Teles, ele tem 65 anos de idade, 38 anos pagos de contribuição e mais as PPPs. No momento, ele está desempregado. E ele pergunta, já posso pedir a minha aposentadoria especial ou a proporcional? Wilson Teles também tem uma resposta ótima pra você. É a que você já está aposentado, porque você já tem mais de 35 anos de contribuição, portanto, já tem direito a adquirir a aposentadoria por tempo de contribuição. Não precisa ser a proporcional, porque você já tem um tempo integral. Então, tem direito a aposentadoria por tempo de contribuição integral. E quanto à aposentadoria especial, teria que saber se você tem pelo menos 25 anos de trabalho especial. O senhor tem direito quem trabalha 15 anos, minerador de frente de produção, 20 anos o minerador que não é de frente de produção, mas é minerador, e quem trabalha com asbesto, ou seja, amianto. Fora esses três aqui, todo mundo tem que ter pelo menos 25 anos de trabalho especial. E tudo comprovado, né? Tudo devidamente comprovado. Vamos aqui, então, a dúvida da dona Antônia. Antônia, ela tem 56 anos de idade, deu entrada no benefício, mas veio negado. Ela disse que é lavradora e contribuiu por dois anos e seis meses. Aí ela disse que colocou, inclusive, a causa nas mãos do advogado, e pergunta, tem algo mais que eu possa fazer? Olha, agora é realmente esperar o processo judicial. A senhora pode dar entrada de novo do INSS, porque não impede aquele processo que está sendo analisado na via judicial. Você dá entrada novo, pedido administrativo, reúne umas provas melhores, e aí pode também fazer esse novo pedido. Mas se você quiser esperar o processo judicial, se ele for procedente, ou seja, se o juiz concordar que o INSS errou na negativa, e, portanto, a senhora é realmente agricultora, o juiz deve determinar o pagamento desde quando a senhora requereu lá no INSS. Como agricultora, Tiago, aqui é minha dúvida, é 55 anos, né, pra ela? Isso mesmo, a mulher tem uma redução de 5 anos na idade e o homem também. Como a idade pra trabalhador urbano é de 65 homens e 60 mulheres, pra segurado especial, o trabalhador urbano vai ser de 55 pra mulher e 60 homens. Trabalhador rural, no caso. Trabalhador rural, que pode ser tanto o segurado especial, o empregado rural, o trabalhador rural avulso e o produtor rural pessoa física. Então, tira essa dúvida aqui da Francisca. Eu tenho, em média, ela diz, 20 anos de contribuição e 57 anos de idade. Falta muito pra eu me aposentar? Não, dona Francisca, tá bem pertinho pra senhora se aposentar, mas só vai poder se aposentar por idade aos 60 anos. Então, tá faltando 3 anos, a senhora já vai ter a carência cumprida, que esses 20 anos já são suficientes pra carência e aí já vai poder requerer o seu benefício. O João Souza do Piauí, ele tem 55 anos de idade, recebe um auxílio-doença por ter tido um AVC. Recebe isso há 3 anos e ele quer saber se pode se aposentar mesmo recebendo esse benefício. Seu João, quando completar os requisitos pra aposentadoria, você não pode transformar o auxílio-doença numa aposentadoria, mas você pode requerer a própria aposentadoria, tá bom? Aí dispensando esse auxílio-doença. Mas vai poder direitinho, não tem problema. Inclusive, esse seu período de auxílio-doença, ele tá como tempo de serviço. Olha só, e só lembrando, viu, faça aí como o seu João Souza, faça aí como os nossos ouvintes, manda aí um WhatsApp pra tirar sua dúvida, oito cinco nove, oito nove quarenta, vinte e três oito cinco. E o professor Tiago, todos os nossos aqui, que nos auxiliam, tiram todas as nossas dúvidas. Vamos aqui agora pra Campos Salles. A dona Maria de Lourdes, ela é professora, tem vinte e oito anos e dez meses de contribuição, professor Tiago, e quase cinquenta e dois anos de idade. Ela disse, será que eu posso me aposentar? Olha, Beto, eu tô ficando feliz, porque eu tô vendo muita gente mandando dúvida pra gente e a gente podendo dar uma resposta positiva, inclusive já parabenizando, porque também a dona Maria de Lourdes já está, é aposentada. Não está recebendo benefício porque não deu entrada, mas já tem direito adquirido. A professora tem direito quando ela completa vinte e cinco anos de magistério. Então, como você já tem vinte e oito anos, esses vinte e cinco já estão pagos, então a senhora já tem direito a dar entrada na sua aposentadoria. Aqui a dúvida da dona Maria Ribeiro agora. Ela diz o seguinte, ela tem um filho, Tiago, que tem problema de coração e que vai ser operado. E a pergunta dela é se ele tem direito a receber algum benefício. Dona Maria, ele pode ter direito. Agora ele vai ter que provar que realmente tem a qualidade de segurado, ou seja, que ele está afiliado à Previdência Social e que ele tem um grupo mínimo de carência de doze contribuições mensais. Pra doenças de coração que são graves, a lei isenta essas contribuições de doze meses. Basta que ele tenha apenas a qualidade de segurado. E o que é que é qualidade de segurado? A gente está contribuindo pra Previdência, como empregado, como contribuinte individual, como trabalhador avulso, como segurado facultativo, como doméstico, ou então está trabalhando na atividade campesina como segurado especial. Então, vamos aqui a outra dúvida, que é da dona Edith Benta. Ela disse que o marido dela tem sessenta e cinco anos de idade, Tiago, e trabalha como agricultor. Ele é agricultor. Deu entrada, inclusive, na aposentadoria, mas veio negada. Deu entrada de novo. E já está hoje com mais de cinco meses e até agora nada de resposta. A dúvida dela é o que fazer? Dona Edith, esse problema não é só seu e ele está sendo recorrente nos processos de pedido de aposentadoria e de outros benefícios. Pelo aquele motivo que a gente já falou no início, o INSS agora decidiu virtualizar, digitalizar todos os seus processos, só que esse procedimento ainda tem sido distribuído numa lista nacional e esse processo todo não veio ainda ficar totalmente redondo. A INSS está demorando um pouco a se adequar a esse procedimento aí. Portanto, se você estiver achando que está demorando muito, a senhora pode fazer ligar para o cento e trinta e cinco, pedir para falar com a ouvidoria e registrar uma queixa pela demora, ou então, como já tem mais de quarenta e cinco dias que já entregou toda a documentação, já pode dar entrada na via judicial. Sim, essa negativa do INSS, porque o judiciário entende que quando demora mais de quarenta e cinco dias para pagar, é porque o INSS tem resistência à sua pretensão. Olha só, a dúvida aqui vem agora de Canindé, da dona Maria Lúcia. Ela diz que tem cinquenta e um anos de idade e trinta e um anos de contribuição e recebia um benefício por ter duas hérnias. A pergunta dela é o seguinte, se eu me aposentar, eu perco esse benefício, Tiago? Esse benefício, se a senhora recebia, era por incapacidade, sim, porque você não pode acumular aposentadoria com benefício por incapacidade, ou seja, de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. E também não pode acumular com benefício de prestação continuada pessoal com deficiência, o BPC Loas 87, também não pode. Se se aposentar, realmente são inacumuláveis, aí você só vai ficar recebendo aposentadoria. Bom, a Lisonneide, do município de Milham, ela diz o seguinte, o marido dela tem quarenta e dois anos de idade e há quatro anos ele se aposentou por incapacidade de trabalhar por um problema de saúde. A pergunta é, será que ele corre risco de ser chamado por uma nova perícia? Ele pode perder essa aposentadoria? Pode sim, dona Lisonneide, porque a lei prevê que esse benefício pode ser reavaliado continuamente. Então ele pode ser chamado para uma perícia de reavaliação e se nessa perícia constatar que a invalidez dele não existe mais, pode transformar num auxílio-acidente ou então pode cessar o benefício. E olha aqui, a Salete Siqueira de Juá, deve ser um distrito lá de Iraulsuba, do município de Iraulsuba, ela disse que o pai dela é funcionário público municipal, Tiago, há trinta e um anos e tem cinquenta e cinco anos de idade. Novo ainda, né? O que é que falta para ele se aposentar? Falta ele completar um pouquinho mais de tempo de contribuição. Nesse caso aqui, Beto Almeida, vai ser importante para ele conhecer as regras de transição, porque ele está faltando ainda em idade dez anos, mas ele já tem trinta e um anos de trabalho, ou seja, só estava faltando quatro quando publicaram a emenda cento e três. Se ele pagar um pedágio de apenas cinquenta por cento desse tempo que faltava, ou seja, cinquenta por cento de quatro, dois, ele vai pagar mais seis anos e já vai poder se aposentar. Se ele esperar por idade, tem que esperar mais dez anos, então para ele é mais vantajosa a regra de transição. E agora vamos aqui para a dona Aparecida, ela dá um bom dia para nós todos aqui, ela diz que tem cinquenta e seis anos de idade e queria saber se já pode se aposentar. Dona Aparecida só pode se aposentar se a senhora for trabalhadora rural, ou seja, se trabalhar como empregada rural, como produtor rural, pessoa física, como trabalhador avulso rural ou como segurado especial. Aí a idade é de cinquenta e cinco anos de idade. Se não for, se for trabalhadora urbana, só pode se aposentar aos sessenta. Tem outra dúvida aqui, Tiago, que é interessante, que é essa questão lá de ser chamado pelo INSS para fazer lá o trabalho de validação. Olha só, é da dona Francisquinha Lima de Crateus. Ela diz que o esposo dela usa marca passo desde dois mil e nove. Ele recebe um benefício, mas perdeu um retorno para a perícia, para fazer a perícia. Aí ela pergunta, ele corre o risco de ter o benefício cortado? Sim, é uma das condições que a legislação impõe, é que toda vez que ele seja convocado, ele vá para essa perícia sob pena de ser suspenso o benefício e depois cessado. O professor Tiago, tem uma pergunta aqui da dona Aparecida. Ela diz o seguinte, o meu esposo recebeu salário mínimo por acidente de trabalho, mas agora o INSS cortou o auxílio dele. Eu quero saber, ele pode voltar a receber esse benefício? Pode, dona Aparecida. Ele pode entrar com um novo pedido, ou pode entrar com recurso para a junta de recursos, ou pode entrar com a ação judicial pedindo um restabelecimento do benefício desde a cessação, alegando que essa cessação é indevida. Se você mostrar para o judiciário que o INSS cortou indevidamente, aí o judiciário manda pagar desde quando foi cessado. Professor Tiago Albuquerque, aqui a Magda calou, ela tem uma dúvida. É o seguinte, ela tem cinquenta e nove anos de idade, mas tem dois anos de contribuição, pelo que eu entendi aqui, ao INSS. E ela pergunta, como é que fica ainda essa situação? O esposo dela já falecido aos cinquenta e oito anos de idade, e tinha vinte e dois anos de contribuição. Posso me aposentar, ou receber algum benefício? Dona Magda, a senhora não pode se aposentar se for trabalhadora urbana, porque não tem a carência, que seria de quinze anos, cento e oitenta meses. Como a senhora tem apenas dois, não tem essa carência para poder se aposentar. Quanto ao seu marido, se ele estava dentro da qualidade, quando ele faleceu, ele tem direito, sim, a senhora tem direito a pedir a pensão por morte dele. Na qualidade de segurado, né? Isso, que é importante que eu faça essa distinção, Beto. Porque não importa quanto tempo ele contribuiu, se ele não tinha direito adquirido a uma aposentadoria, ele só vai ter direito se na época do óbito, ele tinha ainda a qualidade de segurado. O que é que é essa qualidade de segurado, Beto? É estar trabalhando, ou estar dentro do período de manutenção de qualidade de segurado. Período de qualidade de segurado extraordinário, que a gente chama. Que é o quê? Quando você para de trabalhar, mas é protegido por doze, vinte e quatro, ou até trinta e seis meses, mais quarenta e cinco dias. Dependendo de como você se desligou do trabalho. Se você se desligou, porque quis, só doze. Se se desligou porque quis, não porque quis, mas foi demitido, vinte e quatro. Se se desligou porque foi demitido e tinha mais de cento e vinte contribuições, chega até trinta e seis meses, mais quarenta e cinco dias. Tem que avaliar isso aí direitinho. Importante você procurar a defensoria pública ou um advogado privado na sua cidade, para poder lhe ajudar nesse cálculo aí, e na mensuração da qualidade de segurado do seu marido. A dúvida aqui, Tiago, vem de Guaraciaba, da Raimunda Santos. Ela diz o seguinte, a mãe dela tem sessenta e cinco anos de idade e recebe o LOAS. Ela ainda precisa fazer perícia? Ela pode se aposentar? Sua mãe tem sessenta e cinco anos de idade e recebe o LOAS. Se ela ainda precisa fazer perícia, sim, se esse LOAS que ela recebe for de pessoa com deficiência, porque aí a lei prevê que ele deve ser revisto a cada dois anos. Se ela já recebeu ao sessenta e cinco o LOAS de idoso, aí ela não precisa fazer perícia, né? Porque não é um benefício que tem necessidade de se comprovar a deficiência. Mas se for o BPC de pessoa com deficiência, o BPC oitenta e sete, aí realmente pode ser convocado ainda assim. Professor Tiago Albuquerque, aqui tem outra dúvida, da Aldenir Pereira, de Canindé. Ela tem cinquenta e três anos de idade e trabalha como funcionária pública. Sofre com a expondilopatia degenerativa lombar. A pergunta dela é, pode se aposentar ou receber algum benefício? Dona Aldenir, aproveita para mandar um abraço para os meus amigos aí de Canindé, doutor Denis Jucá, doutora Valdecimoni, doutor Adriano, doutora Ruth e o doutor, e nossos queridos amigos da região. Olha, Aldenir, é o seguinte, doença não significa invalidez ou incapacidade. Então a gente sempre faz essa distinção aqui, que você pode ter a doença, mas só vai gerar direito a algum benefício do INSS, se essa doença torná-la incapaz, se ela for uma doença incapacitante. Então você tem uma expondilortrose, mas se essa expondilortrose não for tão grave, pode ser que ela não cause incapacidade de você trabalhar. quem pode avaliar isso aí, o perito médico do INSS, tá bom? Então a gente recomenda que você leve lá o do médico, o guia de internação, comprovante de medicamento, comprovante de medicamento, leve isso, ajude ele a formar a convicção de que essa sua doença torna você incapaz do trabalho e aí ele pode conceder o benefício. Se ele negar, você tem sempre a via judicial para recorrer também. O Everardo Elias, ele não diz de onde é aqui, mas a dúvida dele é a seguinte, ele tem cinquenta e oito anos de idade e trinta e cinco anos de carteira. Pode se aposentar? O Everardo Elias pode se aposentar se tiver trinta e cinco anos pago de previdência porque ele já tem direito adquirido a aposentadoria por tempo de contribuição. Incorre, faz seu requerimento e já já vai estar aposentado. Já o Leonil dos Santos, ele diz o seguinte, desde mil novecentos e noventa e um ele trabalha na agricultura. Em dois mil e dezesseis, aos sessenta anos de idade, ele entrou com o pedido de aposentadoria pelo Furo Rural, mas foi negado. Além de trabalhar na agricultura, ele disse que tinha uma criação de bovinos, levou todos os documentos comprovando a atividade dele e mesmo assim foi negado. entrou na justiça há mais de três anos e até agora, Tiago, nada. O que fazer, então? Leonil, se tiver ainda o processo tramitando na justiça, o que você pode fazer é realmente aguardar porque esse seu processo pode ter entrado em grau de recurso, tanto na turma recursal ou até na turma nacional de informização. Aí esse processo pode demorar algum tempo sim, três, cinco, quatro, cinco anos. Ou seja, vai ter que esperar um pouco mais. Procure seu advogado, busca tentar entender. Se você quiser também, pode procurar direto a vara do Juizado Especial Federal onde foi dada a entrada e aí você tira a dúvida em que grau está a distância de recurso. O Elivan Costa, ele disse que recebe o BPC há de dezesseis anos, mas está no nome da minha mãe, ou seja, na mãe dele. Ele recebe uma pensão por morte e pretende dar entrada na aposentadoria rural. Ela pode dar entrada na aposentadoria dela. Isso prejudica o recebimento dos nossos benefícios? Elivan, pode prejudicar-se no seu, porque o BPC tem um requisito de miserabilidade ou vulnerabilidade. Ou seja, você tem que provar que não pode prover o seu sustento ou tê-lo provido pela sua família. Se você mora com sua mãe, sua mãe está dentro do seu grupo familiar, então todo o valor que ela recebe a mais vai ser diluído por vocês, pelo número de pessoas que estão lá, per capita, por cabeça da casa. Esse valor não pode ser igual, superior a um quarto de salário mínimo. Se for, o INSS vai suspender e depois cessar o benefício. Agora, se o INSS fizer isso, quando sua mãe requerer a aposentadoria, você pode entrar na justiça porque o judiciário entende que essa renda pode ser sim acima de um quarto de salário mínimo. Eu tinha pulado aqui uma pergunta de José Wilson, mas foi intencional. É porque eu acho que a pergunta dele é um tanto quanto genérica, viu? Ele diz o seguinte, ele tem dúvidas sobre a aposentadoria. Com as novas regras, a pergunta dele é fica mais fácil ou mais difícil se aposentar? Mas a pergunta pertinente, Beto, Wilson, realmente fica um pouco mais difícil, né? A ideia do governo federal é sempre usada, calcada nesse supedâneo, nessa desculpa, nessa excusa de que a Previdência não tinha dinheiro suficiente, não calculando todos os recursos que vinham aí para essa Seguridade Social, não calculando cofins, cofins importador, não calculando as outras receitas da Previdência, não calculando aí CSLL, todos esses tributos que deveriam ser vertidos para o sistema de Seguridade, Saúde, Assistência e Previdência, foi sempre um argumento de que havia muito gasto, que a gente chama de investimento social, mas o governo chamava de despesa, de gasto. E aí a ideia sempre foi fazer o quê? Se tem muito gasto, então vamos diminuir essa destinação de recursos. Então a ideia foi realmente sim tentar um pouco dificultar a aposentadoria do trabalhador. Ok, então o Inácio Souza, ele tem aqui, professor, 62 anos de idade e 32 anos de contribuição. A pergunta é, serei prejudicado com as novas regras da reforma? Inácio, vai haver um pouco mais de dificuldade, né? Porque como você já tem 32 anos de trabalho, poderia se aposentar aos 35, ou seja, daqui a 3 anos. E como você tem 62 anos de idade, também completaria 65 anos. Poderia se aposentar com o tempo de contribuição ou por idade. No caso, a por idade normalmente é sempre mais vantajosa. Agora, com essa nova regra, realmente vai ser mais vantajoso só se aposentar por idade, porque não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. Você se encaixaria numa das regras de transição, mas teria que pagar um pedágio. Como está faltando 3 anos para se aposentar, na regra antiga, de 35 anos, você teria que trabalhar 3 anos para completar os 35, mais 50% de 3 anos, ou seja, mais um ano e meio. Então, teria que trabalhar 4 anos e meio para se encaixar numa aposentadoria por tempo de contribuição na regra de transição. Vai ser mais vantajoso agora para você esperar os 3 anos para se aposentar por idade. Essa dúvida aqui da Silzene Alencar, professor Tiago, ela vale, eu acho válida, porque todo sábado tem sempre a mesma pergunta de gente com dúvida com aposentadoria rural. E ela quer saber o seguinte, com as novas regras, o que muda na aposentadoria rural? Excelente pergunta, Beto Silzene, fez uma pergunta pertinente e é bom que a gente esclareça para a população de trabalhadores rurais que não mudou nada, né? Havia uma intenção de colocar uma carência paga em contribuição, em dinheiro, em pecunha, no entanto, isso saiu na época do processo legislativo, realmente retirado no relatório da Câmara Federal. Também havia uma tentativa de ampliar a idade mínima do trabalhador rural, mas isso também foi extirpado e não mudou nada. O trabalhador rural ainda pode se aposentar aos 55 anos de idade mulher e 60 homens e a carência dele é comprovada não em contribuição, mas em comprovação de efetivo trabalho rural. Professor Tiago, aqui tem uma pergunta também que eu acho interessante, que é o seguinte, o Regis, ele disse que o filho dele tem autismo, e a pergunta dele é, ele tem direito a receber algum auxílio? Regis, ele pode ter direito sim, como ele ainda é uma criança, ele não trabalha, então não pode ser aposentado ou receber auxílio doença, mas ele pode receber um benefício de prestação continuada chamado de LOAS, porque ele é originário da lei orgânica da assistência social, tá bom? Agora, esse benefício tem que provar que a pessoa tem uma vulnerabilidade social, que é uma avaliação que o INSS faz de acordo com a renda da familiar, perdão, dividida pelo número de pessoas que habitam naquela casa, naquele grupo familiar, e aí, além disso, também tem que provar que essa doença que ele tem é uma doença que se caracteriza como pessoa com deficiência, então provavelmente o INSS vai querer avaliar qual o nível de autismo dele, mas pode ter direito sim. Ok, professor Tiago, aqui nós temos uma dúvida da Ivonete Monteiro, que é funcionária pública, ela tem 27 anos de contribuição e 55 anos de idade. Pergunta é, como fica a situação dela? Ela pode se aposentar? Pode se aposentar, dona Ivonete, tá bem pertinho, porque você já tem 27 anos, então na época da emenda 103, que é essa reforma da Previdência que foi publicada, a senhora faltava 3 anos para se aposentar, se a senhora cumprir um pedágio agora que vai acrescer 50% do tempo que faltava da época da emenda, vai poder se aposentar. Então vamos lá, a senhora tem 27 anos, o tempo de contribuição era de 30, então 30 para 27 faltam 3 anos, 50% a mais em 3 anos, 1 ano e meio, então daqui a 4 anos e meio a senhora vai poder se aposentar. Professor Tiago, aqui a Aparecida Mota é de Forquilinha, e ela diz o seguinte, ela tem 29 anos de contribuição, 50 anos de idade, quando eu completar 30 anos de contribuição, posso me aposentar? Quase, 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 dona Aparecida, vai ter que pagar um pequeno pedágio aí de mais 6 meses, tá bom? Porque não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição, acabou com a emenda 103, mas foi permitida uma regra de transição para quem já estava contribuindo, então como é que essa regra de transição paga 50% do tempo que faltava para completar 30 anos na época da emenda, como a senhora faltava apenas um ano, se pagar 50%, ou seja, equivalente a 6 meses, vai poder se aposentar sim. Olha, o Gilvan Firmino, Tiago, ele é professor, está com 62 anos de idade, 28 anos de trabalho, passou um ano e dois meses como secretário de educação, e ele quer saber como é que fica a aposentadoria dele. Fica pertinho, Gilvan, você vai ter que esperar aí mais 3 anos, e aí aos 65 anos de idade vai poder pedir aposentadoria por idade. Mas mesmo ele sendo professor, ele não tem uma... Ele é professor aqui, desculpa, não prestei atenção nesse ponto aqui. 62 anos de secretário de educação, professor, perdão, perdão, Gilvan, realmente você está perto de se aposentar, mais perto ainda, né? Se bem que não, Beto, como ele tem 3 anos que falta para ele completar 65, para a regra de transição dele pagando pedágio também daria 3 anos, né? Porque faltavam 2 anos na época da emenda, ele já tem 28, professor homem é 30, então faltava 2. 50% de 2 é mais 1, então vai ser 3 anos para ele se aposentar também por tempo de contribuição como professor. Talvez para ele vai ser mais vantajoso se aposentar por idade. Daqui a 3 anos ele vai ter o direito aos dois, tanto a regra de transição como a puridade. Mas como a puridade não sofre a incidência do fator previdenciário, talvez seja mais vantajosa para ele. Aqui a dúvida da Rosângela, multa, ela tem 62 anos de idade e não contribui, Tiago, com o INSS. A dúvida dela é o que que eu faço? Eu posso receber algum tipo de benefício? Dona Rosângela, só pode se a senhora for trabalhadora rural segurada especial, porque esse tipo de trabalhador ele não precisa comprovar que pagou, que contribuiu para o INSS, ele apenas precisa comprovar tempo de efetivo exercício rural. Se não for segurada especial, a senhora pode pedir um benefício assistencial à pessoa com deficiência, se a senhora tiver alguma deficiência ou com 65 anos de idade, vai poder pedir o benefício assistencial à pessoa idosa. Ok, a Silva Oliveira, tenho 56 anos de idade e nunca tive minha carteira de trabalho assinada. Sou portadora de síndrome do túnel do carpo. Tenho direito a uma aposentadoria por causa desse problema? Dona Silva, se a senhora nunca teve carteira assinada porque as empresas só negaram, a senhora pode provar esse tempo e ter direito a uma aposentadoria, sim. Se a senhora nunca teve carteira assinada porque nunca trabalhou, aí só pode pedir um benefício assistencial à pessoa com deficiência. Agora, se essa doença vai ser caracterizada como deficiência ou não, aí vai depender da perícia médica. Professor Tiago, a Iracema Bento, ela é MEI, ou seja, é microempreendedora individual, tá certo? E tem 59 anos de idade e 19 anos de contribuição. Como é que fica a aposentadoria dela aqui? Vai ficar, realmente, tem que esperar aí uma idade mínima, um requisito etário, porque qualquer regra de transição, pelo que ela tá dizendo aqui, não seria mais rápido do que a aposentadoria por idade, já que ela já tá pertinho de completar aí os 60 anos. A Marinê de Gonçalves é de Nova Olinda, ela diz que o esposo dela tem 59 anos de idade, vai fazer 60 anos agora, neste ano de 2020. Ele é agricultor e ela quer saber se ele também já pode fazer o pedido pra se aposentar. Perfeitamente, dona Marinê, ele pode aos 60 anos, quando cumprir o requisito etário de idade, pedir sim a aposentadoria como trabalhador rural. Ok, a Valdira Braga tem 57 anos de idade, 25 anos ela trabalha como professora. A dúvida é se ela já tem como se aposentar. Dona Valdira, se a senhora tinha os 25 anos completos até novembro do ano passado, 2019, já que a gente está na primeira semana de 2020. Sim, a senhora já tem direito a adquirir a aposentadoria de professor e já pode dar entrada no seu benefício. Com a Francisca Chagas de Camo Sim, ela tem 62 anos de idade, 20 anos de contribuição, Tiago. Há seis anos, recebe auxílio doença. A pergunta dela é, posso pedir a minha aposentadoria? Eu perco o meu auxílio? Sim, pode pedir a aposentadoria porque a mulher tem direito de se aposentar aos 60 anos de idade, quando cumpriu a carência mínima de 180 meses, o equivalente a 15 anos. Como a senhora já tem 20 anos de contribuição, já pode sim pedir a aposentadoria. Sim, perde também o auxílio porque não pode acumular auxílio doença com a aposentadoria, já que o objetivo de ambos os benefícios é substituir sua renda. Se ela já estiver sendo substituída pela aposentadoria, não tem por que receber também o auxílio doença. A Mazé Silva é professora, ela tem 29 anos de contribuição e 50 anos de idade, Tiago. Pergunta se ela tem direito a receber uma aposentadoria integral. Olha, dona, a nossa amiga dona Mazé, a aposentadoria integral, ela vai depender de um requisito que é a soma de pontos para a senhora, tá bom? Pontos que são considerados em razão da idade e tempo de contribuição. Pelo que a senhora está narrando aqui, a senhora só teria 79 pontos, né? 29 anos de contribuição e 50 anos. Hoje, para a mulher, são 86 pontos, com a redução de 5 pontos para a mulher que é professora. Como a senhora não atingiu essa pontuação mínima, não teria a aposentadoria sem o fator previdenciário. Além disso, a aposentadoria integral é um instituto que só existe para servidores públicos e estatutários que se aposentaram até antes da emenda 41 de 2003. Se a senhora, no seu município, não tiver regime próprio, a senhora é ligada ao INSS. O INSS não trabalha com esse instituto da aposentadoria integral. ele calcula a média das contribuições ao longo da sua vida a partir de julho de 94. Essa média já dá a entender que você não se aposenta com o último salário, com a integralidade, mas com a média, né? Com essa média aritmética de todos os seus salários. A Maria Pereira diz o seguinte, a dúvida dela é que ela já está aposentada por idade. Ela pergunta, eu corro o risco de sofrer alguma mudança? Acha que ela está preocupada, Tiago, com essas mudanças da Previdência? Perfeitamente, Beto, mas a Dona Maria tem que ficar calma, tranquila, porque a Constituição brasileira, brasileira, perdão, ela prima pelo direito adquirido, pelo Instituto Direito Adquirido, ou seja, quando você preenche todos os requisitos, você não pode mais sofrer qualquer alteração. A Francisca Alves, ela diz aqui pra gente o seguinte, ela trabalha em uma prefeitura, servidora municipal, há 12 anos. Ela pergunta, com esse tempo, eu já posso me aposentar? De maneira nenhuma, Dona Francisca, vai ter que esperar um pouquinho mais aí, a gente teria que saber a sua idade pra poder sugerir quanto tempo você poderia se aposentar, mas com 12 anos não pode, porque a carência mínima é de 15 anos, o equivalente a 180 meses de contribuição. A Rita Maria, ela mora em Calcaia, ela diz o seguinte, ela tem um irmão que é deficiente visual e que teve paralisia infantil. Hoje ele tem 54 anos, não anda direito e recebe um benefício há 9 anos. Ele precisa passar novamente pela perícia? Não que ele precise, Dona Rita, mas a lei diz que o INSS pode convocar sim ele pra fazer essa perícia, tá bom? Só tá isento de perícia quem recebe aposentadoria por invalidez e tem 60 anos ou mais. Fora isso aí, se for benefício assistencial ou se for aposentadoria por invalidez de alguém menor de 60 anos de idade, sim, tem que passar a perícia assim que o INSS convocar. A Dona Edileuza Souza, do professor Tiago Albuquerque, ela diz o seguinte, tem 59 anos de idade e 20 de contribuição. Quantos anos falta pra ela se aposentar? Tá pertinho aí, Dona Edileuza, porque a senhora vai poder se encaixar numa regra de transição que vai permitir que a senhora se aposente por volta dos 61 anos de idade. A Luzanira Barbosa também é funcionária da prefeitura, de uma prefeitura, ela tá há 30 anos lá trabalhando e tem 57 anos de idade. Já pode se aposentar? Já tem direito adquirido, doutora Luzanira, sim, porque você já tem 30 anos de contribuição e até a publicação da emenda 103 em novembro do ano passado é realmente o requisito que era exigido pra mulher, era apenas 30 anos de contribuição. A outra dúvida aqui é da Maria Costa de Crateuza, ela tem 25 anos como funcionária pública e 45 anos de idade, professor Tiago. Falta quanto tempo pra ela se aposentar? Falta um pouquinho mais porque ela vai ter que cumprir o requisito etário aí que vai passar quando ela for se aposentar a ser 62 anos pra mulher. Olha, a dona Marlene Nunes, Tiago, ela diz o seguinte, eu recebo o BPC e essa é minha única fonte de renda. Eu moro com meu filho e ele não trabalha porque cuida de mim. Eu corro o risco de perder o meu benefício algum dia? Se a renda passar a ser superior a um quarto salário mínimo pode sim perder o direito sim ao benefício assistencial porque ele tem um requisito de renda a ser cumprido aí. Se o seu filho mora com a senhora e ele não é casado e ele passar a trabalhar e trabalhar e a renda desse trabalho fizer com que o valor entre você e ele seja dividido, seja igual ou superior a um quarto salário mínimo, sim, o INSS pode suspender esse benefício e até cessar. Mas a gente sempre recomenda que nesses casos de cessação por motivo de renda você busque o judiciário porque o judiciário entende que essa renda pode ser sim superior e ainda ser mantido o benefício. A Marlene Nunes ela disse também que recebe o BPC aliás, desculpa Marlene é a pergunta que a gente acabou de ler o Aldizio Ferreira que é a outra. Ele tem cinquenta e sete anos de idade e vai fazer trinta e cinco anos de serviço em dois mil e vinte. E ele pode se aposentar? Quase, quase, quase. Tá batendo na trave aí seu Aldizio. Vai ter que pagar apenas um pedagiozinho aí pra poder se aposentar porque os trinta e cinco anos tinham que ser cumpridos até novembro do ano passado quando entrou em vigor a emenda cento e três. Mas como o senhor só vai completar agora os trinta e cinco anos vai ter que pagar só um pedagiozinho que pode ser de cinquenta por cento do tempo que faltava na época da publicação da emenda pra você completar os trinta e cinco anos. Vamos supor, se faltava oito meses vai pagar um pedagio apenas mais quatro meses aí vai poder se aposentar aos trinta e cinco anos de contribuição e quatro meses. O Zé Renner ele trabalha nos Correios tem cinquenta e seis anos de idade e trinta e dois anos de contribuição. Trabalhou por um ano também como leiturista. Ele pergunta quando é que eu posso me aposentar? Zé, pode ter a opção de se aposentar pagando pedágio de cinquenta por cento do tempo que faltava na época da publicação da emenda cento e três. Como você tinha trinta e dois anos faltava apenas três anos pra se aposentar pra completar o período de tempo de contribuição. Então pedágio de cinquenta por cento de três anos vai dar um ano e meio. Daqui a quatro anos e meio ele já vai poder se aposentar. A dúvida aqui da Maria Lúcia o professor Tiago é o seguinte quem é agricultor como deve fazer para contribuir e logicamente ter direito a se aposentar? Olha, o agricultor segurado especial ele não precisa contribuir pra ele se aposentar basta ele comprovar o efetivo exercício rural. Agora, há uma opção no INSS pra o agricultor que quer contribuir acima de um salário mínimo pra poder quando se aposentar também receber acima de um salário mínimo. A senhora pode preencher essa guiazinha lá no INSS primeiro faz sua inscrição no quinisnet.gov.br depois a senhora de gerar o seu NIT o seu número de informação do trabalhador pode ir lá no INSS e recolher com o código de recolhimento de opção de facultativo. Ok, professor Tiago e aqui vem uma dúvida de Minas Gerais da dona Lindomar Freitas Lindomar Freitas ela diz o seguinte tem vinte e seis anos de contribuição e cinquenta e seis anos de idade. Gostaria de saber quanto tempo falta pra ela se aposentar? Lindomar pelo que a gente tá lendo aqui do seu caso a senhora vai se aposentar com quatro anos porque a regra de transição vai exigir mais tempo do que o tempo de idade mínima então quando a senhora completar sessenta anos de idade já vai poder dar entrada no benefício. O Pedro Leite é do Pará ele tem cinquenta e nove anos de idade trinta anos de contribuição pergunta é gostaria de saber quando eu posso dar entrada na minha aposentadoria? Pedro muito provavelmente você só vai se aposentar também aos sessenta e cinco anos de idade porque se a gente encaixasse você numa regra de transão o período de pedágio ia fazer com que você demorasse mais tempo a completar o tempo de contribuição do que preenchesse esse requisito de idade mínima. Professor Tiago aqui tem uma outra dúvida da Maria Lima que tem sido muito recorrente aqui nas nossas dúvidas que ela deu entrada na aposentadoria já faz quatro meses e lógico que ela disse que tá demorando e eu concordo e o que que ela deve fazer Tiago? Ela deve ou fazer uma reclamação lá no cento e trinta e cinco na ouvidoria reclamar que já tem mais de quarenta e cinco dias tá demorando e a gente já sabe já comentou aqui no programa que é em razão dessa análise digital do INSS que criou essa lista nacional essa fila nacional uma fila que várias vezes o governo já bradou, vociferou né? Dizendo que seria uma grande vantagem porque não existiam mais filas desde a época do Fernando Henrique mas a gente sabe que essas filas deixaram de ser físicas pra serem virtuais né? Virtuais. Ela pode fazer essa reclamação na cidade dela e da entrada no benefício pois o judiciário entende que quando demora mais de quarenta e cinco dias já tá autorizada da entrada na via judicial Essa boa aqui Tiago agora do Agnaldo Silva ele diz o seguinte eu gostaria de saber se pode a pessoa receber quatro aposentadorias em uma casa morando só o casal aí ele explica aqui a situação a mulher era viúva e recebia duas aposentadorias depois casou com um homem viúvo que já recebia a aposentadoria dele de viúveis agora ele se aposentou também por idade então passaram a receber quatro aposentadorias dentro de uma casa que apenas mora só o casal aí ele pergunta em quanto que um deficiente precisa se aposentar e ele não se aposenta tá correto? Pela leitura aqui Agnaldo sim é possível essas duas aposentadorias na verdade você tá nos dando a entender que é uma aposentadoria e uma pensão por morte já que cê chama aqui aposentadoria por viúveis né? E é possível sim que a pessoa receba uma aposentadoria dela e a pensão por morte do marido que veio a óbito aí ela pode ter uma união estável com outra pessoa que já recebeu uma pensão por morte e completou a idade também se aposentou né? por idade então são perfeitamente acumuláveis o que não pode é uma pessoa receber duas pensões por morte mas na mesma casa se uma pessoa recebe pensão e aposentadoria a acumulação é possível e se outra pessoa recebe aposentadoria e pensão também é possível porque é cada um que tá acumulando e essa acumulação é possível quanto a sua outra pergunta a sua irresignação na verdade né? a pessoa com deficiência ela tem alguns requisitos pra provar além da carência ela tem que provar a qualidade de segurado tem que provar também que realmente aquela deficiência impede você traz impedimentos de longo prazo ou traz uma incapacidade pra trabalhar então é um requisito que não depende de quesitos legais de acumular se é possível ou não pela lei ele depende de uma análise material da sua condição de saúde então você tem aí alguma dúvida sobre aposentadoria manda aqui um whatsapp pra gente o professor Thiago Albuquerque tira todas as suas dúvidas e manda um whatsapp no 85989402385 eu vou aqui pra dúvida do Jerônimo da Rosa ele tem 22 anos como soldador 12 anos aposentado por invalidez ele ganhou alta não sei como é que ele ganhou alta mas enfim tem 59 anos de idade hoje e tem as PPs tudo do tempo especial dele a pergunta é ele pode dar entrada com esse pedido de aposentadoria? excelente pergunta do Jerônimo já sugiro logo que você entre em contato com a produção ou então procure um advogado aí na sua cidade pra que você possa ter uma análise mais técnica do seu pedido mas pelo que você tá dizendo aqui já poderia se impedir aposentadoria se você conseguir converter os 22 anos em realmente tempo especial esse tempo seria crescido de mais 40% ou seja 22 anos daria mais 8.8 anos né então já teria mais de 30 anos de contribuição só nesse período como você recebeu benefício durante 12 anos de aposentadoria por invalidez esse período pode contar com o tempo de serviço sim e aí somado ao tempo de soldador convertido de especial pra comum já teria direito a aposentadoria sim beleza a Rosa Marta tá dois dias pra se aposentar aqui Tiago ela tem 56 anos de idade é jovem ainda e 23 anos de contribuição mas quer saber se já pode dar entrada na aposentadoria no momento não dona Rosa porque a senhora nem tem idade mínima nem tem o tempo de contribuição mínimo então vai ter que esperar mais um pouquinho aí pra poder se aposentar a aparecida de Minas Gerais ela a dúvida dela é o seguinte ela tem 51 anos de idade e faz tratamento psiquiátrico e gostaria de saber se pode dar entrada no auxílio doença aqui dá entrada no auxílio doença pode desde que a senhora comprove que está dentro da qualidade de segurado que trabalha ou trabalha na atividade rural por conta própria ou então que está dentro do período de graça aquele período de 12, 24 ou 36 meses mais 45 dias que vão permitir que você ainda seja segurado a previdência mesmo não estando contribuindo a Janete de Souza tem 55 anos de idade e 16 anos de contribuição tá e gostaria de saber quanto é que ela pode dar entrada na aposentadoria dela dona Janete não vai ser agora vai ser quando a senhora completar um requisito etáriozinho aí que a partir desse ano começa a aumentar em seis meses pra cada ano então muito provavelmente como a senhora só tem 55 anos de idade só vai se aposentar aos 62 anos de idade a Neide Demat tem 56 anos de idade 16 anos de contribuição mesmo praticamente a mesma história que é o mesmo fato só que muda só a situação aqui ela gostaria de saber se pode também dar entrada então nem adianta a resposta é a mesma que você deu aí provavelmente a Neide só quando completar 62 anos de idade o Francisco Antônio é do Rio Grande do Norte tem 49 anos de idade e 23 anos de contribuição Tiago ele pergunta aqui quanto tempo falta pra que eu possa dar entrada na minha aposentadoria falta um bocadinho seu Francisco aí vai ter que esperar realmente completar 65 anos de idade é muito novo tem muito ainda contribuir pra previdência social né então tem que financiar muita previdência aí pra poder se aposentar nenhuma regra de transição ao meu ver aqui seria benéfica pro senhor realmente talvez quando completar 65 anos seja o melhor perigo pra se aposentar olha só da Paraíba né o Manuel Iluminato ele tem 68 anos de idade 17 anos de contribuição e gostaria de saber quanto tempo falta também pra ele se aposentar o seu Manel tem uma boa notícia hoje ele já pode correr pra rede dele e ligar pro 135 porque ele já tem a carência de 15 anos de contribuição porque ele já pagou 17 ele também já tem a idade mínima que era 65 anos já tem o direito adquirido a aposentadoria por idade seu Manel parabéns ligue pro 135 peça seu benefício depois chama a gente pra tomar um café com o senhor aí na sua casa muito bem e aqui a Rita Mendes 55 anos de idade 20 anos de contribuição a dúvida dela quanto tempo falta pra eu me aposentar Tiago? Dona Rita muito provavelmente só vai se aposentar aos 62 anos de idade e a Maria do Socorro é até mais jovem ainda Tiago olha aí ela tem 54 anos de idade e 21 de contribuição então ainda falta tempo outro caso Beto em que se a gente colocar ela em uma das regras de transição ela provavelmente teria que pagar mais tempo do que esperasse a idade dela né e aí a idade mínima pra ela vai ser de 62 anos de idade porque a idade aumenta em seis meses a cada ano a partir desse ano de 2020 a Maria da Penha de Nova Olinda aqui no Ceará e ela tem 55 anos de idade 21 anos de contribuição e gostaria de saber quanto tempo falta pra ela dar entrada na aposentadoria todo mundo quer né Tiago? Todo mundo quer já garantir o seu e ainda poder continuar trabalhando né? Dona Maria da Penha no momento não vai poder se aposentar faltam nove anos pra completar os 30 anos pra ter direito a aposentadoria por tempo de contribuição pra quem estava inscrito antes da emenda e ainda teria que pagar um pedaço de 50% ou seja a senhora teria que trabalhar 13 anos e meio pra poder se encaixar na regra de transição como a senhora já tem 55 anos de idade é mais fácil esperar completar os 62 anos porque faltam só 7 anos então vai ser mais vantajoso se aposentar por idade aos 62 anos de idade Responde então aqui a dúvida da Luzia da Silva de Minas Gerais ela tem 57 anos de idade jovem ainda também e 15 anos de contribuição e ela pergunta quanto é que falta pra ela se aposentar Dona Luzia se encaixa também nos parâmetros dos casos que a gente falou de outras mulheres aqui né? Se a gente encaixar na regra de transição vai ter que trabalhar muito mais tempo do que esperar a idade então vai ser melhor esperar mais 5 anos aí completar 62 anos e pedir o benefício A dona Ana Raimunda tem 62 anos de idade Tiago e 17 anos de contribuição e quer saber se falta muito tempo ainda pra ela se aposentar quanto é que ela pode dar entrada Tiago? Dona Ana a senhora já tá aposentada nossa amiga querida a senhora já pode requerer o seu benefício lá no 135 ou procurar um advogado pra lhe auxiliar e já pode dar entrada aí porque já preencheu o requisito de idade mínima de 60 anos e de carência mínima de 15 anos de contribuição A dúvida aqui vem de horizonte aqui no meu município Tiago sou aqui de horizonte o Lourenço Costa tem 32 anos de contribuição e 52 anos de idade como é que fica o caso dele aí? Tem agora tem que responder com mais assertividade ainda já que é da sua cidade seu conterrâneo né Beto Almeida? Meu conterrâneo Lourenço tá faltando pertinho tá batendo na trave faltava 3 anos pra você se aposentar até a emenda então você vai ter que pagar mais 3 anos que é pra completar os 35 e mais o pedágio de 50% em cima desses 3 anos então daqui a 4 anos e meio vai poder se aposentar o Daniel Francisco Tiago é de Imbaú não sei onde é que fica não sei se é aqui no Ceará mas enfim ele tem 63 anos de idade 18 anos de contribuição e gostaria de saber quanto tempo falta pra que ele também possa se aposentar pertinho também Daniel como faltava apenas 2 anos você vai ter que trabalhar esses 2 anos ou perdão na verdade você vai ter que esperar 2 anos aí pra completar a idade minimamente 65 anos de idade e pedir sua aposentadoria muito bem e de Mossoró vem a dúvida aqui da dona Maria Verinoca ela diz olha minha filha é viúva tem 2 filhos ela tem direito a algum auxílio pra essas crianças? se o marido dela trabalhava e estava dentro da qualidade de segurado quando veio a óbito pode pedir o benefício de pensão por morte pra ela e pra os filhos tá bom? se não for isso aí só se os filhos tiverem alguma doença pra ter direito a algum auxílio mas se o marido dela trabalhava ou estava dentro da qualidade pode pedir a pensão por morte a Arlete Maria de Jaguaruana ela tem 57 anos de idade e 24 anos de contribuição e gostaria de saber quanto é que falta também pra ela se aposentar tá pertinho aí viu? tá pertinho porque tá perto da idade mínima mas ainda vai ter que esperar mais 5 anos aí pra completar 62 anos de idade e pedir essa aposentadoria de Capistrando vem uma pergunta aqui uma dúvida de um ouvinte nosso que não se identificou Tiago mas ele disse que o filho tem uma síndrome eu não sei se foi digitada errada aqui uma síndrome de calma eu não sei não conhecia isso e disse que faz reposição de hormônio e gostaria de saber se ele tem direito a algum benefício ela disse que já colocou a questão no INSS e foi negado Tiago ele pode ter direito agora ele vai ter que provar que essa deficiência que ele tem causa impedimento de longo prazo uma barreira que o impede de se inserir na sociedade o médico pode ter entendido que ele não tinha essa barreira de longo prazo impedimento de longo prazo mas a senhora pode entrar dar entrada na via judicial e dizer olha eu não concordo com o deferimento do INSS eu acredito que meu filho tem sim impedimento de longo prazo que o faz se encaixar nos requisitos do benefício assistencial Ok, de Rondônia o seu João ele tem 56 anos de idade e tem 27 anos de contribuição já pro INSS gostaria de saber quanto tempo falta pra ele dar entrada na aposentadoria também Seu João faltaria 9 anos pra você completar a idade mínima e se aposentar por idade e faltaria 8 anos pra você preencher os 35 anos mas como não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição você só poderia ter direito a essa aposentadoria por tempo de contribuição se além de completar os 35 anos pagasse mais um pedaço de 50% do tempo que faltava na época da emenda pra completar esses 35 anos 35 menos 27 dá 8 50% de 8 dá 4 então você teria que esperar 12 anos aí pra pagar esse tempo de contribuição mínima então você vai se aposentar mais cedo se esperar a idade de 65 anos de idade A Maria ela tem 55 anos de idade e 36 anos de contribuição e quer saber o seguinte quanto falta pra se aposentar também? Dona Maria a senhora já tá aposentada também Dona Maria porque já tem 35 anos de contribuição já tem 30 e o tempo de contribuição exigido pra mulher era de 30 anos como a senhora já tinha 30 até a época da emenda ser publicada a senhora já tinha direito a adquirir a aposentadoria por tempo de contribuição da mulher trabalhadora então a senhora já tá aposentada pode ligar pro 135 fazer o requerimento da sua aposentadoria A Rita Mendes ela diz o seguinte ó tem 54 anos de idade e 18 anos de contribuição eu gostaria de saber quanto tempo falta pra eu me aposentar também Tiago Dona Rita é outro caso em que a regra de transição vai exigir mais tempo da senhora de trabalho do que esperar a idade então vai ter que esperar a idade aí de 62 anos e já vai se aposentar a Vilma Barbosa ela é de São Paulo viu nosso ouvinte aí acompanha a gente e ela diz o seguinte tem 57 anos de idade e 12 anos de contribuição ela trabalha na zona rural professor Tiago e ela disse já posso pedir a minha aposentadoria? Dona Vilma se esse trabalho na zona rural for um trabalho na atividade rural a senhora tá bem pertinho de se aposentar já tem um requisito mínimo que é de idade mas ainda não tem a carência mínima que é 15 anos quando completar 15 anos de tempo de trabalho rural já pode-se impedir o benefício olha aqui a dúvida essa também eu tenho essa dúvida aqui você vai tirar pra gente agora o Adão ele disse o seguinte eu sou aposentado e eu recebo a pensão por morte da minha esposa se eu casar novamente eu perco a pensão por morte? Adão a sua dúvida e a do Beto Almeida é que não se o óbito da sua esposa ocorreu a partir de 24 de julho de 91 quando da publicação da lei 8.213 é a lei de benefícios e essa lei não trouxe esse regramento existia sim esse regramento anterior ao dia 24 de julho de 91 na famigerada Lopes lei orgânica da Previdência Social que estipulava que o novo casamento às novas núpcias exiguiu o direito à pensão por morte mesmo pra quem é casado antes de 24 de julho de 91 e quer casar-se novamente o judiciário entende que quando você casa novamente mas não há uma melhora no seu rendimento você também não perde o direito à pensão por morte mas se o óbito foi depois de 24 de julho de 91 nem se preocupe porque não há qualquer condição pra perder o benefício e casar novamente então o seu Adão tá liberado pra casar tá liberado pra casar quantas vezes quiser muito bem o Martinho na Paraíba ele diz o seguinte ele vou completar 63 anos de idade em junho deste ano e tenho 18 anos e 6 meses de contribuição quando é que eu posso me aposentar? Seu Martinho só quando você completar realmente aí os 65 anos de idade porque é o requisito etário mínimo já que você tá longe aí de se encaixar num dos casos da regra de transição que sejam mais benéficas pro senhor tá bom? Olha aqui ó só o Salomir de Calcai ele trabalhou como cobrador de ônibus por 15 anos Tiago entre 90 1990 a 2005 de 2006 até hoje ele trabalha como vigilante e ele tem 50 anos de idade ele já pode se aposentar? Salomir você tem 15 anos na atividade de cobrador de ônibus e mais 13 anos aí na atividade vigilante pode sim ter direito a aposentadoria especial porque até 95 a aposentadoria de cobrador era presumidamente considerada como especial como nociva então você já pode converter esse tempo e o tempo também de vigilante aí porque é o entendimento do STJ que o tempo de vigilante ainda que sem utilização da arma de fogo possa ser considerado como especial agora vai ter que procurar um advogado porque esse entendimento não é do INSS vai ter que entrar primeiro na via administrativa o INSS provavelmente vai negar aí você vai entrar na via judicial pedindo esse reconhecimento aí então a sugestão é que você procure a defensoria pública ou então procure um advogado privado para poder ele assessorar a dúvida aqui da Paloma que ela é de Mulungu é interessante ela diz o seguinte eu sou auxiliar de serviços gerais concursada desde 2011 e eu gostaria de saber se vou ser afetada pela reforma administrativa da PEC Paralela que ela está falando a respeito da questão do fim da estabilidade do servidor público e a avaliação de desempenho a avaliação de desempenho sim deve ser implementada para todos os servidores agora o que a gente tem notícia é que quanto a estabilidade seriam só para os servidores que ingressassem após a PEC ser publicada ela virar uma emenda condicional mas quanto a avaliação sim provavelmente deve se encaixar também nela ou seja mas ela não corre risco por exemplo de perder a questão da estabilidade aí no emprego muito provavelmente não porque quando ela prestou o concurso ela já tinha esse direito adquirido a estabilidade porque assim era o plano de carreira dela a nossa próxima dúvida agora vem do de novo Santo Antônio no estado do Mato Grosso da Maria de Lourdes ela tem cinquenta e sete anos de idade dezesseis anos de contribuição é concursada e gostaria de saber se já pode dar entrada no pedido de aposentadoria dela dona Maria não pode por enquanto porque a senhora não tem a idade mínima nem tempo de contribuição mínimo então muito provavelmente a senhora vai ter que esperar mais algum tempo mais cinco anos para se aposentar aos sessenta e dois anos de idade olha só a dona Maria Nassir de Itupéva no estado de São Paulo ela disse que se aposentou com sessenta e dois anos de idade Tiago e tinha doze anos como trabalhadora rural e mais cinco de carnê do INSS mas a aposentadoria dela foi cortada em dois mil e dezessete depois que recebeu uma carta e disse que ela estava devendo quarenta e oito mil e quinhentos reais a previdência ela disse que como eu não tenho bens o INSS fez um consignado na minha pensão por morte que recebo há vinte anos a minha situação está difícil o que eu posso fazer está difícil mesmo dona Maria e a minha recomendação principal e primeira é que você procure um advogado para poder entrar com a ação para a senhora para questionar isso porque se a senhora provar que a sua aposentadoria realmente foi concedida adequadamente aquela que foi cessada dizendo que a senhora estava devendo a senhora pode ter o restabelecimento do benefício e aí essa dívida de quarenta e oito mil e quinhentos será extinta se você provar que realmente a concessão foi devida procura advogada aí na sua região se precisar de indicação passe o contato a pré-produção que a gente busca indicar para você um abraço a Maria de Leuza de Guaraciaba do Norte ela disse que tem cinquenta e nove anos e é concursada Tiago desde mil novecentos e noventa e sete quanto tempo falta para que ela possa se aposentar? está pertinho está pertinho dona de Leuza está pertinho aí mas vai ter que se aposentar o requisito etário aí se o município que a senhora trabalha não tem regime próprio vai ser a regra do regime geral então vai se aposentar muito provavelmente aí no ano de dois mil e vinte e um o Joaquim João ele tem sessenta e um anos de idade e disse que recebia um auxílio que em dois mil e dezoito Tiago foi transformado em aposentadoria por invalidez será que eu corro o risco de perder o meu benefício? ele pergunta seu Joaquim só se houver algum indício de irregularidade na concessão porque por perícia o senhor não é obrigado mais a passar já que o artigo cento e um da lei oito mil e zentos e treze diz que quando você tem sessenta anos ou mais não pode passar mais por perícia de revisão na aposentadoria por invalidez a Juliana de Tianguati ela tem uma dúvida em relação ao pai dela disse que o pai dela é agricultor e vai completar cinquenta e quatro anos de idade mas ele nunca contribuiu para o sindicato e ela pergunta ele tem direito de se aposentar se sim com quantos anos? pode ter direito sim Juliana pode se aposentar aos sessenta anos de idade a gente sempre fala que reforça que os sindicatos tem um papel precípio na defesa do direito dos trabalhadores mas não é o pagamento a ele que vincula o reconhecimento período de carência para esse trabalhador então mesmo que ele não tenha pagado o sindicato ele pode se impedir a aposentadoria utilizando como prova que ele tem realmente trabalhando na atividade rural outras como um seguro defeso um recebimento de semente do governo um programa a hora de plantar a contratação de horas de trator então essas outras provas podem ser utilizadas também Joseli de Santa Catarina tem sessenta e quatro anos de idade recebe uma pensão Tiago por morte tem o direito de me aposentar também? pode se aposentar dona Joseli se a senhora provar que realmente trabalhou pela carência mínima de quinze anos equivalente a cento e oitenta meses pode se aposentar e vai ser perfeitamente possível a acumulação da aposentadoria com a pensão por morte olha aqui uma pergunta do seu Raimundo Monteiro do Pará muito parecida com outros que você já leu aqui mas vamos lá tirar a dúvida dele também ele tem sessenta e dois anos de idade trinta e cinco anos de contribuição quando é que ele pode se aposentar? o senhor já está aposentado seu Raimundo busque logo ligar para o cento e trinta e cinco faça o seu requerimento procura advogado procura defensoria e já agente seu benefício porque você já tem direito adquirir a aposentadoria por tempo de contribuição haja visto que já tinha trinta e cinco anos até a data da emenda cento e três a Dina do Icó tem uma dúvida aqui que é o seguinte ela tem cinquenta e seis anos de idade e contribui por vinte anos já contribuiu por vinte anos deu entrada no pedido de aposentadoria há cerca de um ano e foi negado recorreu entrou na justiça mas também não conseguiu o que eu devo fazer? eu quero dar entrada novamente em janeiro dá certo? dá pode dar entrada não existe coisa julgada no âmbito administrativo pode dar entrada quantas vezes necessário e também com esse novo requerimento se o INSS negar novamente vai poder também entrar na justiça novamente ok professor Tiago então a gente encerra por aqui o programa especial sobre aposentadoria e a gente lembra pra você o seguinte próximo sábado já com o Luzenor de Oliveira aqui estaremos de volta novamente e eu deixo aqui novamente o nosso WhatsApp pra você mandar a sua dúvida pra gente responder aqui é o oito cinco nove oito nove quarenta vinte e três oito cinco um bom sábado e até o próximo e a você Tiago muito obrigado muito obrigado Beto obrigado Beto